Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana, eu espero muito que sim. No vídeo de hoje nós vamos ver, conferir as compras mais baratas que eu comprei na Shein. Gente, encontrei promoção do buraco, eu encontrei precinho, eu encontrei aquelas coisas baratas, entendeu? Que tava caro e agora tava barata, entendesse? Então pessoal, já clica aí no like, se inscreva no canal, compartilha este vídeo, porque eu estou assim muito ansiosa pra gravar este vídeo para vocês, queridas. Então vamos deixar de prazo, vamos direto ao assunto, ver, conferir, compras baratas da Shein. Yeee! Sim, sim. Tô de cabelo amarrado, parece assim, bogreiro, entendeu? Mas eu não consigo. Bom gente, vamos lá as compras. A primeira compra que eu vou mostrar pra vocês, o produto me custou 8,47 euros. Peguei tamanho XL, porque hoje a gente tava com medo, porque eu engordei, entendeu? Daí o XL tava ficando tudo justo, então eu peguei o XL pra ficar bem larguinho. E ele era 24 euros, agora tá 19, o casaco. E eu peguei 8,47 euros, gente. Dá pra acreditar nisso? Não dá. E a avaliação dele, gente, é quase 300 avaliações, quase 5 estrelas. Gente, é maravilhosidade que não acaba nunca, entendeu? E vamos lá. Esse aqui é o casaco, gente. Vamos ver ele agora. Veio nessa caixa aqui, ó, gente. Ó. E aqui tem mais coisa, pra mais vídeo pra vocês, gente. Tô ansiosa. E aqui está. Vamos abrir, então. Gente, eu amo esses casacos aqui. Eu sou apaixonada por casacos grandões, fofinhos. Amo. Amo, 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 amo. Amo. Deixa eu abrir aqui o botão dele, ó. Olha como é o casaco é. Aí no Brasil tá friozinho, né, gente? Ó. Olha isso aqui. Gente, se você tem um casaco de pelinho assim, você não quer mais tirar ele do couro. Vai virar sua segunda pele. Eu já vou vestir aqui. E tem um buraco aqui, ó. Acho que é da costura. Vamos ver. Tamanho XL. G. Ele ficou enorme. Mas é tipo um casaco grandão assim, né, também. Ó. Tadã. Ai, tem um bolso bem da onde eu gosto. Gente, vai virar meu uniforme. Deixa eu ver ele aqui, ó. Fechadinho assim, ó. Gente, tem uns botões gigantes. Adoro botões gigantes. Gente, perfeito. Tamanho exato pra mim passar o inverno dentro de casa. Bem gostosinho. É casaco pra usar em casa, gente. Adoro essas coisas. Vocês vão ver muitos vídeos com ele. Se eu emagrecer mais, vai parecer mais sacão ainda, né? Tipo saco de raifa, sabe? Mas olha a manga. Ficou compridinha, certinha. E eu adorei, cara. I love it. I love it, love it, love it. Eu sei que eu amei. E ó aqui, ó. Na bunda, ó. Ficou bem largo. Tô olhando aqui no espelho. Bem larguinho mesmo. Tadã. Ah, gente. Se vocês quiserem também, quiserem pintar e mandar pra mim qualas roupas que vocês mais gostaram lá no meu Instagram e tal. Se quiserem me marcar também. Gente, eu olho minhas menções, gente. E respondo sempre a maioria das pessoas que eu vejo, entendeu? Sempre que eu vejo, eu respondo, entendeu? Ó. Eu adorei esse casaco, gente. Estou apaixonada. Vamos para o foco do vídeo, né, querida? Bom, vou tirar esse casaco aqui porque tá primavera, entendeu? Cara, sabe o que é legal às vezes comprar? Final de estação sempre tem promoção, sabe? Principalmente aqui na Itália. Se, por exemplo, você vem pra Europa. Aqui tá no finalzinho do inverno, por exemplo. Você pode comprar roupas de inverno. E quando você for pro Brasil, aí você vai usar o inverno lá. Daí você pode usar roupa de inverno lá e versa, entendeu? Muito louco, gente. Sério, real. E a outra peça, gente. Eu comprei uma Malhoni. Paguei 5,59 euros. Tamanho L, tá, gente? Porque aí fica mais servidia e fica mais bonito, né? E agora tá 13 euros, gente. E ainda tá na promoção. Quase 5 estrelas, tá? E vamos lá. É essa aqui, ó. O pacotinho, sim, querida. Adoro. Vocês sabem que eu amo essas cores, né? Que eu vou mostrar pra vocês. O pacotinho, ó. Eu já vou provar, gente. Porque a gente já testa tudo, entendeu? Eu já vejo tudo. Cheiro estranho. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu tô com maquiagem no rosto. Tô com uma blusa com golinha, mas acho que já dá pra vocês terem noção, né? Ó. Ah, eu vou usar muito isso aqui, gente. Eu amo andar com camiseta comprida, essas cores assim. Eu gosto bastante. Ó. Se minha calça estiver com marca de maquiagem, aconteceu aqui, ó. Mas, ó. Ó as costas dela. Ah, eu sei que ficou bem servida, gente. Eu vou usar super. Sério. Olha isso, que gostosinho. Bem levinho, né? Compara eu e a modelo. Ó. Bem maravilhoso. E o tecido é bem gostosinho. Vamos para o próximo. Gente, paguei muito barato, Sinésio. Pelo amor de Deus. Muito barato. E, gente, eu comprei mais roupinha de inverno e um vestido que eu achei uma promoção, assim, cabulosa. Já vou mostrar pra vocês. E a outra roupa é uma blusa, um casaco, né? Paguei 6,40 euros. Super barato. Agora tá 14, gente. Dá pra acreditar? É esse aqui, ó. Quase 300 avaliações. Não, 300 não. Quase 30 avaliações, 5 estrelas. Vamos lá. Tem bobom? Gente, que cor mais linda. Ela é vermelha na frente e preta atrás. Será que dá pra usar os dois lados? Não. Não dá. Então, vamos já provar isso aqui. Bem larguinha. Olha que louco. Não é louco? Quando eu comprei esse casaco aqui, eu não sabia que ele era duas cores atrás. Eu nem tinha reparado isso. Só sei que amei o bordô. E esse vermelho aqui, ó. Pra usar com uma saia que linda a modelo ali vai ficar legal, né? E a manga, gente, é super comprida. Tamanho L, tá? Tudo bom. Ó. Ai, gente, só me vendo a cabeça cortada, mas tudo bem, né? Ó, ficou bem servidinho, não ficou? Ó. E fala que é baratíssima, né, gente? Bem baratinho, ó. Bem quentinho, super macio, não pinica a pele. Porque tem muitos casacos que às vezes a gente compra e às vezes a gente paga tão baratinho e fica pegando na pele, assim, e fica machucando, sabe? Fica horrível. Então, esse aqui serviu super bem. E eu sou bem gostosinha. Hum, que macio. É muito macio esse aqui. É uma lã super gostosa, bem macinha, bem maravilhosa. Eu adorei. Na sua cidade, gente, por curiosidade, eu tô descabelada, né? Na sua cidade tá fazendo quantos graus, mais ou menos? Porque aqui, gente, tá começando a ficar 30 graus. Eu estou fresquinha porque a minha casa, ela é bem grossa, assim, as paredes são bem grossas. Então não entra tanto calor, sabe? Então por isso eu consegui não provar essas roupas. Se não, no apartamento eu já estaria morrendo de calor, sério. Tô bem fresquinha. Eu e minhas roupas escancaradas, né? Gente, você lembra que eu comprei um casaco rosa? Não lembro. Eu não lembro quanto que eu paguei no casaco rosa. Mas eu comprei um verde limão, paguei 5 euros e 75 centavos. Esse rosa que veio aqui, eu acabei doando ele. Eu doei esse rosa que eu ganhei da Shein e comprei. Ganhei não, foi ótimo. Eu queria muito, né? Esse rosa aqui, eu tinha um rosa desse aqui e eu acabei doando. E agora eu tenho um verde. Tenho um verde, querida. É diferente. Esse aqui é curtinho. O rosa ali era comprido, sabe? Então vamos ver. Será que eu vou ficar legal com esse tom? Ai, que macio, gente. Agora tá custando 17 euros isso aqui, gente. Olha isso, gente. Que peça maravilhosa. Olha isso, gente. Nossa, eu adoro vestir essas coisas assim com vocês. E vocês verem, ó. Olha isso, gente. Look this. Gente, eu adorei. Olha isso, gente. Que maravilhosidade. Nossa. Assim, tá parecendo bastante a blusa de baixo, mas ficou bem servido. E é uma cor que destaca muito, ó, gente. Meu Deus, olha isso. Sou um vagalume. Sou um vagalume sim, tá? Olha eu lá atrás, ó. Bom, vamos para a próxima peça, né? Mulheres. Vocês também tiram roupa assim? Ai, porque às vezes eu boto na máquina, eu boto muita roupa e acabo não limpando as maquiagens que ficam. E essa outra blusinha, gente? Eu comprei uma blusinha assim que eu fiquei assim... Ai, paguei 3,49 euros nessa blusa aqui. E agora ela tá custando 10 euros e tem quase 7 mil avaliações. E é essa aqui. Gente, o site da Shein, ele entra em promoção horrores. Então fica de olho, tá, menina? E usa o negócio da Rony, que é muito barato, dá muito desconto. Essa aqui é a blusinha que eu tava falando pra vocês. E ela é numa maciência maravilhosa. Olha só. Ela é bem, bem, bem pequeninchuta, né? Não sei se vai acabar em mim, entendeu? Será que eu peguei o tamanho certo, gente? Tamanho L. 3 euros eu paguei e agora tá custando 10, gente. Estou sacando, né? Usa economia, ó. Agora eu vou provar pra vocês em 3, 2, 1. Bom, gente, essa é a blusinha, ó. Ela ficou curtinha aqui, nas mangas também e tal. Ficou desse jeito. E ela é muito confortável, gente, muito. Se eu montar um look bem legal, eu posso ir mostrando pra vocês. Deixa eu contar pra vocês. Chegou muita coisa pra mim da Shein, que eu montei looks. Gente, eu montei looks super estilosos, com uma amiga minha, assim, que sabe montar looks, sabe? Que ela é maravilhosa, trabalha com isso. E eu vou vir mostrar pra vocês se querem assistir o quanto antes, agora ou depois. Se inscrevam nos comentários, tá? E eu adorei essa blusa aqui. Adorei. Só essa calça aqui não favorece, né? Mas estamos aí, estamos aí. Vocês acham que eu não vou usar isso aqui? Claro que eu vou usar, queridas. Lógico. Vamos embora. Este próximo item, ele ficou por último, vocês devem estar loucos comigo, né? Eu e os suspenses, né? Eu paguei 13,29 euros, tamanho L. E ele custa agora 20 euros, gente. É um vestidinho bem romântico, sabe? Mas se eu usar com coturno, fica legal. Eu preciso comprar um coturno, gente. Me deem dicas de marcas de lojas que vocês gostam bastante. E esse vestido aqui, gente, é um escândalo. Vamos ver. Tadã! Olha que romântico, romântico. Gente, romântico, querida, romântico. Agora vamos ver como é que vai ficar, né? As manguinhas aqui, assim, ó. E o tecidinho é bem transparentinho, entendeu? Não é 100% transparente que tem essa anaguinha aqui, né? Mas é isso. Vamos lá provar ele agora mesmo, hein? 3, 2, 1... Let it go! Bom, gente, olha o vestido como ficou. Eu achei que ficou tão hermoso, tão bonitinho. Ó, se for mandar a câmera do celular também pra vocês verem o corpo todo. Olha só. E quantia que vocês acharam? Eu achei que ficou muito, muito romântico. Muito amorzinho. E ficou no comprimento certo. Não ficou curto, gente. Eu achei que ficou super 10, assim, sabe? Eu achei que eu não gostava tanto desse detalhe que tem aqui, sabe? Mas eu amei. Olha isso. E aí tem um jogo, uma moleza, um amor. Imagina como o turninho ou algum sapatinho. Vai ficar muito 10, né, gente? E logo, logo eu vou montar uma sapateira aqui do lado, gente. Pra vocês acompanharem e verem como é que vai ser a questão do montar o look e tal. Vai ficar mais arranjado o vídeo e mais completo pra vocês também terem ideias, tá? Então ficou assim. Eu amei, gente. Eu adorei esse look. Ele ficou perfeito em mim. Eu amei. E não revelou muito o meu buchinho, porque é um buchinho solto, sabe? Você assim que nem eu, vocês não gostam de aparecer muito buchinho? Essa é a saída. Eu adorei essas mangas bufantes, entendeu? Não ficou lindo? Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever no canal. E muito obrigada por você ter assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vou de vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.